Olá, sejam bem-vindos a mais um Próspera Agro aqui no canal Agro Mais, eu sou a Raíssa Lamonte e hoje vamos falar sobre a produção de leite de búfala em São Paulo. Em franca expansão no país, os derivados de leite de búfala vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Pesquisas apontam que o leite bubalino possui cerca de 10% a mais de proteínas do que o produto bovino. Atualmente, o país conta com 3 milhões de cabeças, sendo o maior rebanho do Ocidente, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos. Por conta disso, o crescimento da produção leiteira de bubalinos no país cresce a uma taxa de 45% ao ano, o que gera oportunidades de uma excelente renda para quem se aventura nessa criação. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com a Cláudia Stelling, que é analista de agronegócios do SEBRAE Nacional. Cláudia, seja bem-vinda! Obrigada, Raíssa, é um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é nosso e eu também chamo para esse bate-papo o Nélio Cunha, que é gestor de agronegócios do SEBRAE em São Paulo. Oi, Nélio, seja bem-vindo! Muito obrigado, é um prazer poder compartilhar informações, compartilhar vivências e estar participando aqui com vocês. E olha só, em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, uma alergia à proteína do leite de vaca foi o pontapé inicial de uma produção extremamente vencedora. Confere aí! A nossa rotina aqui, ela é bem animada, a ordenha começa cedo, depois do retiro do leite, esse leite vai para a fábrica. Na fábrica, esse leite é processado, é desenvolvido, hoje a nossa linha tem 34 produtos. O desenvolvimento dessa produção, ela ocorre durante todo o dia, então, o nosso dia começa com o leite e o dia termina no leite. Olá, eu sou a Priscila Pinato, analista de negócios do SEBRAE Marília e hoje estamos aqui nas Búfalas em São João, uma propriedade rural voltada para a produção do leite de búfala e também para o turismo da região de Paraguaçu Paulista. Tudo começou aproximadamente nove anos atrás e eu morava em São Paulo, capital, e lá eu estudava gastronomia. E durante a faculdade, eu fui participar de um simpósio e lá escutei um pouco sobre o leite de búfala. E eu, intolerante à proteína do leite de vaca, parei de consumir produtos derivados de leite na infância, muito cedo. Me encantei, porque eu descobri que eu poderia consumir aquele produto de maneira livre e que não me faria mal. Aí eu liguei para o meu marido, que estava aqui no interior na época, e falei para ele, nossa, me arruma umas búfalas, porque eu quero trabalhar com esse leite, eu acho que vai me fazer super bem. E ele super topou a ideia, assim, ele achou sensacional. As búfalas, São João, têm um grande potencial para crescimento, porque isso vai muito dos empreendedores, dos gestores que estão à frente. E eles são empreendedores, não são pessoas só que estão, estão à frente só para produzir os produtos do leite de búfalas, ou para receberem os turistas na propriedade. Eles têm esse comportamento empreendedor, eles têm essa garra, eles buscam essas oportunidades. A nossa produção, ela é verticalizada, independente. Então, nós produzimos aqui, no momento, 120 litros de leite por dia. E ele vai direto para a queijaria. Na queijaria, a gente produz toda a nossa linha de maneira compassada, durante os dias da semana. Segunda e terça, são as mussarelas. Na quarta, o doce de leite e queijo fresco. Essa produção, 80% dela é vendida dentro da propriedade. Os próprios turistas que vêm, que visitam a nossa propriedade, acabam comprando. E uma parcela dela é consumida durante o café da manhã, que é servida aos sábados, domingos e feriados. E assim, a gente atende o pessoal aqui, fazendo uma breve demonstração do nosso portfólio. E assim, o pessoal gostando, leva para casa. Pessoal, até aquela frase, né? A males que vêm para o bem, nesse caso aí, essa alergia ao leite de vaca, gerou aí esse empreendimento de sucesso, né? Agora, Cláudia, surpreende como alguns produtores conseguem ser tão criativos na hora de começar um negócio, né? A cabeça de empreendedor, principalmente rural, precisa ser assim e agarrar as mínimas oportunidades, não é mesmo? É isso aí, Raíssa. É muito importante a pessoa ter curiosidade, porque ela vai ter que buscar conhecimento. Então, quanto mais curiosa a pessoa for, ela pode galgar um caminho de crescimento constante. E a gente vê aqui, nesse caso, né? Da criação de búfalos, como que foi a história da família? Olha as oportunidades que eles aproveitaram. Primeiro, surgiu a expectativa da criação de búfalos por causa da alergia à caseína. Ela descobriu que o búfalo produz um leite que não tem a caseína que causaria alergia nela. Então, isso acabou gerando para ela uma oportunidade. Depois, ela aproveitou a pandemia, que foi a segunda oportunidade que ela aproveitou, para vender os produtos lá e as pessoas visitarem a propriedade dela, conhecer os animais e tal. E foi um momento que todo mundo estava buscando uma forma de lazer, né? Então, ela uniu o útil ao agradável mais uma vez. Depois, ela menciona que ela tem um volume enorme, uma diversidade de produtos muito grande. Então, isso também gera oportunidades para ela. E depois, ela acabou empreendendo no turismo, né? Que também foi muito bacana. Então, você vê que o espírito empreendedor, ele está na pessoa. A pessoa é meio que uma buscadora, né? E nesse caso aqui, ela veio recheada, assim, de opções muito bacanas que acabaram gerando o sucesso dela. É isso aí, encontrou o negócio certo. E, Nelly, tem muita gente que ainda não tem ideia de como começar a criação de bubalinos. Há uma grande diferença entre criar bovinos e bubalinos? O que precisa ser, assim, um ponto de atenção no momento de iniciar esse tipo de criação? Olha, há algumas diferenças importantes, né? São, primeiramente, espécies distintas e que o manejo, o trato no dia a dia também deve ter alguns cuidados. E, claro, assim como todas as outras atividades no agronegócio, ela precisa ser planejada, estruturada, bem pensada, para analisar a sua viabilidade. Então, se a gente pensar pela ótica de analisar com relação ao que é mais vantajoso ou não, no primeiro momento as pessoas tendem a olhar somente a produção, né? O resultado, por exemplo, que a gente tem em quantidade de leite. Hoje, as búfalas, elas produzem um pouco menos do que as vacas leiteiras. Porém, o valor agregado desse produto é muito bom, né? E as oportunidades que ele proporciona também são muito boas. Então, vale a pena, antes de iniciar o negócio, primeiramente, conhecer um pouco mais a fundo sobre as espécies, sobre como você pretende conduzir o trabalho, se vai ser direcionado somente para leite, leite e produção de carnes, se esse animal também pode ser utilizado para o trabalho. Então, fazer um planejamento prévio para aí sim começar a desenvolver a atividade. E levar em consideração um trabalho a médio e longo prazo. Eu acho que isso é um grande diferencial, porque ainda é uma espécie que está em crescimento, principalmente no estado de São Paulo. Então, a gente tem alguns volumes já expressivos em diversas regiões, mas precisa conhecer um pouco mais a fundo sobre o animal, as características do animal em si. E isso vai fazer uma grande diferença no dia a dia, para ter uma produção melhor e atingir melhores resultados. O Nelly chamou a atenção para o ponto interessante, né? Uma produção menor, mas com mais valor agregado, que compensa, né? Digamos assim. Agora, Cláudia, na semana passada a gente falou do Rodrigo e da produção de leite. Ele que produzia 400 litros por dia, queria aumentar para mil. Já a Lariane, a gente viu que ela tem um rebanho que produz 120 litros. Uma quantidade, assim, muito pequena, mas com produto extremamente valorizado, como o Nelly chamou a atenção. Qual a principal diferença de abordagem na hora de tocar essas duas produções e também até na comercialização também desses dois produtos? O que você destaca para a gente de diferença? Raíssa, eu acho que é um pouco do que o Nelly trouxe, que é essa questão das características mesmo intrínsecas de cada espécie. O bovino, ele está espalhado aí em todo o Brasil, praticamente 99% dos municípios brasileiros têm produção leiteira hoje. Mas, altas exigências, é uma atividade de baixa margem de lucro, né? Então, assim, pouco espaço para erros. O bubalino é um animal bastante resistente e o leite dele tem características de muita riqueza de nutrientes. Então, muitos aminoácidos, maior teor de gordura, então tudo isso leva a maior rendimento na indústria. Então, quando a gente compara, assim, número de litros de leite e produção de queijo, o de búfalo vai dar uma maior produção, porque ele tem um maior rendimento industrial. Então, eu acho que a questão, assim, é aproveitar mesmo as oportunidades, cada ambiente pode ser mais propício para uma raça, para um tipo, para uma espécie e saber lidar com essas diferenças, otimizando o que cada animal tem de bom. Olha, interessante esse ponto aí da produção de leite versus queijo, é um dado interessante. E, Nelly, chama a atenção também que a Lariane vende 80% do que ela produz no próprio sítio que ela abriu para fazer o turismo local. Essa é uma estratégia que pode resultar em sucesso para outros produtores? Dá para agregar mais renda à família, como a gente viu ali na reportagem? Com certeza, Raíssa. Eu acho que a agregação de valor aos produtos, ela deve ser uma constância dentro da propriedade, porque a gente tem diversos produtos que podem ser agregados ao valor, né? E, no caso do leite, ele traz números fantásticos. Então, hoje, o custo de produção do leite de búfala, ele gira em torno de R$2,70, R$2,80 lá nessa propriedade. E ele chega a ser vendido após o processamento, sai por volta de R$12 o litro. Então, a margem que se ganha em um produto processada, ela é ampla. E isso, na verdade, não é só um olhar que a gente pensa no lucro da propriedade. Ele é fundamental, com certeza, para a propriedade se manter viva e ser um atrativo. Inclusive, eu falo até para os filhos, né? Lá do pessoal da búfala São João, a sucessão familiar precisa ser atrativa. Então, ela traz outros temas que são relevantes quando a gente tem uma margem de lucro expressiva. E um ponto crucial também lá é que você consegue resgatar memórias. Então, os cafés da manhã que ela faz resgatam aquela tradição antiga da reunião da família no final de semana, tomar um café, conversar. Então, isso também é um lado muito positivo, né? É um resgate que ela conseguiu proporcionar por meio dessa atividade de unir novamente a família, de trazer aquela memória afetiva das pessoas. E isso está trazendo resultado para ela porque ela tem qualidade. Ela tem um produto que atende a necessidade do consumidor, um ambiente confortável, um ambiente agradável e produtos que as pessoas estão conhecendo e gostando, né? Isso é um ponto essencial, porque são produtos de qualidade. Então, acho que alguns fatores e a soma desses fatores proporcionam esse resultado. Mas eu sou muito favorável que o encurtamento da cadeia produtiva, onde a gente tem o produto processado pelos produtores, claro que dentro das normas legais e comercializado ao cliente final, é um caminho muito bom. É um caminho que traz bons resultados para o produtor e traz uma aproximação da cidade ao campo também. É isso aí. É um belíssimo exemplo, né? Bom, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com mais uma edição do Prosper Agro. Hoje falando sobre o leite de bobalenas. Não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta e olha só, até mesmo abrir as portas da propriedade para os clientes envolve muito estudo e planejamento estratégico. Vamos conferir na prática. No período do Covid, as pessoas estavam presas dentro de casa. E o pessoal, principalmente da cidade e dos municípios vizinhos, estavam com as crianças. E eles tinham muita necessidade de tirar essas crianças de dentro de casa. As crianças não suportavam mais ficar em casa. E nós continuamos atendendo na loja, no delivery. Então, como funcionava? A pessoa vinha, parava o carro aqui. Nosso funcionário vinha, atendia, tirava o pedido. E ela pegava o seu produto e aí ela ficava à vontade para circular pelo sítio. Então, elas estacionavam os carros e levavam as crianças para ver as bufas, levavam as crianças para ver os carneiros. E acabou que, aos finais de semana, a nossa casa lotava de gente, lotava de carro. A nossa queijaria foi desenvolvida para ser um laticínio, uma fábrica de queijos. Quando o turismo vem e acessa de uma vez, a gente não sabe como lidar, a gente não consegue entender. Eu vou procurar a ajuda do Sebrae para mim poder identificar o que poderia ser um produto turístico, como trabalhar, como receber essas pessoas, o que eu preciso dentro da minha propriedade para melhor atender essas pessoas. A mudança da nossa empresa, eu dei graças ao Sebrae. Tivemos assessoria aqui de turismo rural, tivemos assessoria de mídias sociais, do Ale Rural, agora por último. Fizemos um curso de monitoria, fizemos um curso de turismo pedagógico com o Sebrae também, que nós estamos querendo entrar nessa parte aqui também. Então, hoje, eu entendo e eu vejo o Sebrae como um grande parceiro nosso. O que a gente faz é encurtar caminhos pelos quais os nossos clientes têm interesse de passar. Então, a gente facilita essa informação na confecção de planilhas para controle de stroke, controle de marketing, controle de entregas e também com diversas consultorias. Em específico, a gente tem trabalhado em uma consultoria de gestão de pessoas. E também oferecemos novos caminhos para a qual pode trazer mais opções nos negócios deles. Mudou completamente a forma de visão, porque nós tínhamos uma ideia fixa de que só daria lucro se fosse para fora. E aí, através das consultorias voltadas para o turismo, melhoria do ticket médio, trabalhar o marketing e tudo mais, a gente conseguiu desenvolver essa atividade específica do turismo dentro da propriedade. Começou uma coisa muito singela, com 10 litros por dia e hoje a gente produz 150 em torno de 3 anos. O que nos traz muita alegria e muita satisfação é ver as pessoas felizes aqui dentro. E cada dia a gente entende que essas pessoas estão sendo melhor atendidas e estão mais felizes aqui. Então, a nossa ideia é gerar sorrisos. Ela gerou sorrisos para os visitantes e para a família dela, inclusive linda a propriedade. Nélio, conta para a gente qual foi o passo a passo para a Lariane conseguir ficar o pé nessa estratégia do turismo rural e transformar isso em uma fonte de renda. Assim, quando a gente fala de turismo rural, como outros produtores também podem ingressar nesse ramo? Olá, Raíssa. Nós tivemos um caso bem diferenciado, porque já intrínseco aos produtores, a Lariane, ao Juliano, essa característica de comportamentos empreendedores. Então, eles já têm isso muito evidente e nós viemos através do SEBRAE só para somar, trazer algumas ferramentas para aperfeiçoamento da gestão, para melhoria do planejamento, melhoria do marketing deles no dia a dia. Então, o SEBRAE veio fazer uma junção de fatores que eles já tinham e precisavam talvez ser melhor desenvolvidos. E eles passaram, inclusive, por uma capacitação nesse sentido, que nós temos no SEBRAE, chamada Empretec Rural. E depois nós também tivemos uma somatória de fatores, que foi a entrada do agente local de inovação rural, que é um aperfeiçoamento da gestão, acompanhamento durante oito meses, onde eles puderam trazer ainda mais melhoria para a gestão do seu negócio. E na fase inicial, foi quando eles começaram lá em 2018, eles participaram, inclusive, de algumas capacitações que o SEBRAE tem em parceria com o SENAR, a FAESP SENAR. E essas capacitações proporcionaram para eles uma visão ainda melhor e mais profissional, podemos dizer, com relação ao negócio em si. Então, eles começaram a planejar as atividades antes de executar, e isso faz uma grande diferença. Então, analisaram a viabilidade, fizeram um bom planejamento, e aí sim colocaram em prática. Muitas vezes o que acontece é o inverso, coloca-se em prática sem um planejamento. E no caso deles, foi o inverso, e contou com o nosso apoio nesse sentido. Então, para aqueles que querem começar, qual que é a sugestão? Fazer um bom planejamento, visita uma, duas, três propriedades que já estão em prática aquele negócio. Conheça um pouquinho mais, identifique os pontos positivos, os pontos negativos, qual a necessidade de investimento, quem eu quero atender, e isso vai fazer uma grande diferença na prática. É isso que traz resultados hoje para a Bússola São João, porque eles têm um olhar bastante profissional sobre o negócio. E o principal, eles focam na qualidade. Então, a qualidade em primeiro lugar. Se tiver qualidade, o resultado financeiro vem. Cláudia, em outras palavras, não basta abrir as portas, tem que ter a estratégia envolvida também nesse processo. Em que momento o produtor pode se ver mais como o empreendedor do que apenas o responsável pela parte técnica, apenas o responsável pela parte de tocar a produção, né? Como ele pode se enxergar? Sou um empreendedor. Aí, o ideal é que esse sentimento de ser empreendedor, ele tivesse presente durante todo o tempo, desde o início. Como o Nelly está trazendo aqui essa experiência da Lariane, nessa parte do turismo, eles se organizaram, fizeram um planejamento, estudaram antes de começar a atividade, antes de implementar a atividade. Então, isso já é ter um espírito empreendedor, né? E lá fazer sem muito conhecimento para depois tentar corrigir, né? Então, quando o empresário, ele começa certo, a chance da atividade dele ter sucesso é muito grande. E o Sebrae tem trabalhado muito nisso, nessa tentativa de mudança de mentalidade, que o produtor enxergue a atividade dele como um negócio e ele no papel de empresário, né? Então, qualquer empresário do meio urbano, ele organiza suas finanças, né? Pelo menos é o que a gente vem sempre buscando, batendo nessa tecla de controle, gerenciais. E o produtor, a história dele é produzir, né? Mas ele tem que também ampliar a sua visão para essa questão de uma parte da atividade dele ser gestão. E aí, com isso, muda toda a história, os resultados melhoram bastante. E falando em resultados aí, melhora desses resultados, né? A produção da Lariane está envolvida com a gente local, de inovação, uma das ações do Sebrae que consegue levar, né? Que o Sebrae leva para esses produtores. Como essa presença do agente muda o dia a dia da produção e como essa visita se reverte em ganhos para a propriedade? O principal ponto, acho que, do Ali Rural, nós temos a versão do Ali de diversos formatos, né? O Ali é um agente local de inovação, então o objetivo dele é levar inovação para dentro da propriedade. E muitas vezes a gente associa inovação à tecnologia, né? E, na verdade, não é. Muitas vezes inovação é trazer um processo aperfeiçoado de gestão financeira, um processo aperfeiçoado de marketing, uma melhoria no planejamento produtivo, isso tudo pode ser considerado inovação. Então, o papel do agente é aplicar ferramentas que vão identificar como está a propriedade e quais são os pontos de melhoria. Ele traz isso para dentro do escritório do Sebrae e nós vamos levando as soluções que nós temos disponíveis no portfólio do Sebrae. Então, nós temos uma prateleira repleta de produtos no Sebrae, a sua grande maioria, sem investimento por parte do produtor, subsidiada pelo Sebrae. E, através dessas capacitações, treinamentos, contratos feitos, inclusive, em parceria, a gente consegue proporcionar inovações dentro da propriedade. No caso da Bufla São João, esse foi o objetivo, levar soluções que pudesse proporcionar inovação. Uma delas foi, por exemplo, os contratos que nós chamamos de Sebrae Tech. É um contrato que é realizado com uma instituição e que nós levamos alguns conteúdos bem direcionados. Então, como eles estavam trabalhando lá com turismo rural, eles tiveram duas consultorias específicas nesse sentido. Então, o ALI é um agente que a gente costuma dizer que é um hub de informações. Ele conecta, inclusive, a propriedade com aquilo que ela tem necessidade. Tem necessidade de gestão, ele indica o que for pertinente à área de gestão. Tem necessidade de outros assuntos, um contato com uma faculdade, com um instituto federal, com outras instituições. Ele é um hub de informações. Então, além de levar a inovação, ele nos conecta dentro do escritório e os analistas e consultores do Sebrae ficam mais próximos destes produtores por meio desse diagnóstico que foi aplicado lá inicialmente pelo agente local de inovação. Então, é uma grande oportunidade de se ter um contato que vai te levar a outras instituições. A acesso ao mercado, que também é uma forma, talvez, de se inovar dentro da propriedade, te leva a conhecimento de gestão, te leva a conhecimento sobre sucessão familiar. É um hub onde você consegue vários temas que podem ser trabalhados dentro da sua propriedade. E o melhor, não há investimento por parte do produtor. Ele é 100% subsidiado pelo Sebrae. Maravilha. E, Cláudia, os derivados de leite de búfala, eles já são muito valorizados no mercado. Como o produtor ainda pode melhorar isso, agregar ainda mais valor ao produto e se diferenciar nesse mercado também? Raíssa, acho que primando pela qualidade, né? Porque como o leite de búfala já tem alto valor agregado pelas suas características intrínsecas, eu acho que todo o manejo, todo o cuidado com o animal, o bem-estar animal, gerando um produto de qualidade é um grande diferencial. E a Associação Brasileira dos Criadores de Búfalos valoriza e chancela isso a partir de um selo de pureza. Ele certifica de que aquele produto ele é produzido com 100% leite de búfala. Ele é 100% de búfalo, não tem mistura de outros leites, de outros animais ou outros produtos ali. Então, isso é uma outra forma de agregação de valor, né? Baseada na qualidade. Maravilha. Pessoal, olha, adorei o nosso bate-papo. Eu, particularmente, amo esses produtos derivados do leite de búfala. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. Antes da gente encerrar, vou pedir para você deixar um recadinho para o pessoal que está acompanhando. Raíssa, eu trago a seguinte mensagem. A gente fica muito satisfeito de vir aqui trazer esses casos de sucesso, esses resultados exitosos. E estamos aqui para atender o produtor, distribuídos aí em todos os estados do país, em muitos escritórios. E nós gostaríamos muito que fôssemos buscados para trazer mais casos de sucesso, inclusive o seu. Com certeza. Todo mundo sai ganhando, principalmente o consumidor. Nelly, agradeço também a sua participação aqui com a gente. E deixa um recadinho para os produtores aí do estado que querem saber mais sobre o Sebrae. Muito obrigado, Raíssa. Obrigado pela oportunidade. E eu faço um convite a todos os produtores para conhecer o Sebrae. O Sebrae também é muito direcionado para o agronegócio. Nós estamos de portas abertas para recepcioná-los, apresentar o que nós temos disponível no escritório regional do Sebrae para te atender. Então, sinta-se você, produtor, convidado a estar com o Sebrae. Nosso objetivo é te atender, atender bem e te proporcionar bons resultados. E aproveite a oportunidade. Nós estamos num momento que as inscrições para o Ali Rural estão abertas no estado de São Paulo. Então, procure o escritório regional mais próximo de você, participe. O prazo é curto nessa semana ainda, mas você tem um grande benefício, com certeza, para a sua propriedade, envolver toda a sua família e transformar cada vez mais o seu negócio de uma maneira rentável. Então, aproveite a oportunidade e muito obrigado. E eu também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do nosso programa ou quer assistir novamente, é só acessar a nossa página lá no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Prosper Agro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho